Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Marcos Ulfheart aqui no canal do Zengen. Então na última parte nós pegamos a cidade de Itza e a província inteira também. E agora o plano é fortificar a região inteira, como eu disse. Vamos pegar aqui, eu vou tentar fazer a missão de busca já do Marcos. Para de falar seu nome, meu Pokémon. Eu não acho que vai estar muito forte para a gente não conseguir lutar essa batalha, então vamos lá. Aparentemente está bem tranquilo, vou feritar um Saurio, um Calango de Crista Vermelha e... Esqueci o nome do bicho, como é que é? Enfim, o Sapo Mago, esqueci como é que é o nome. Deu um branco total, como é que é o nome dessa praga? Ah, Slam, lembrei. Então vamos salvar aqui. Bora lá para a missão de busca, a gente vai ter uns reforços aqui. Então acho que vai ser bem tranquilo. A morte dos Saurios inocentes não pode ir inaltecados, Huntsman. Esses monstros de repitílios inaltecados devem ser feitos para pagar, para que eles continuem voltarem. A morte dos Saurios inaltecados devem ser feitos para pagar. Não façam erro. Essas abominas das frutas, não são apenas espíritos. Eles são inteligentes. Inteligentes o suficiente para saber o significado da Vengeance. A morte dos Saurios inaltecados devem ser feitos. E agora, com nossos arros e pedras, vamos nos fazer sentir. Muito bem. Os nomes lagartos e os inimigos encurralaram nossos aliados. Um dos grupos está defendendo as muralhas e o outro está preso dentro do porto em chamas. Olha que mapa sensacional para lutar! E vocês colocaram uma linha no meio para ninguém passar! Como assim? Nossa, olha isso aqui! Sensacional! Praticamente é uma batalha de povoado pequeno, mas eles colocaram a linha aqui também. É só você não deixar essa linha e deixar essa parte interior da cidade no povoado pequeno. Vocês só não fazem o mapa pequeno porque vocês não querem mesmo. Até eu não li a mensagem ali. Eu vim vocês para cá. Ataca aqui. Ataca aqui. Ataca aqui! Vou pegar esse Terodonto Selvagem aqui, preso do Flash a gente vai dar um sacode neles, então estou bem tranquilo. Pega essa aí que esguarda, Paladino vem aqui, Marcos acerta aqui o general inimigo, Pega essa galera aqui, se fosse a batalha dentro das murais aí seria bem legal. Os revistores dos portos foram resgatados das chamas, agora eles podem nos auxiliar reforços na batalha contra os agressores dos homens lagartos. Amigo fica tranquilo que eu nem vou precisar eu acho. Explode aí esse dinossauro Marcos, também tem que tirar com arco, não é para você ir para cima não. Atou! Caraca, e um tiro! Tudo bem que foi da habilidade, mas ainda assim um tiro. Estou dormindo! Sim senhor, rapidamente! A guerra! Espere-se! Preparado para o Emperor! Para o Heldenhammer! Se eles estivessem lutando desde o começo ia ser mais legal, não é verdade? Atua! Mas ainda assim foi uma batalha de busca legal. Pegue o terra! Sai daí vocês! Tomei muito fogo amigo aqui das minhas flechas. Caçadores, derruba esse bichinho aqui. A força principal dos homens lagartos chegou, derrote-a e salve os colonizadores desse povoado. Ué, achei que... Ué, o que aconteceu com o Zerg estava aqui? Eles nem foram atacados direito. Tinha uma unidade ali. Agora os oficiais povoados podem recuar para apoiar as suas tropas com os canhões deles. Ah, tá. Entendi. Vamos ver esse apoio aí. É, aquela habilidade da artilharia de Zúper, é horrível essa habilidade, dá dano nenhum. Tem que me enganar com o jogo. Pegue o campo! Pegue o campo! Pegue o marcha! Para o batalho! Eu ganho! Nós estamos prontos! Sim, meu Senhor! Acorda! 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 Em seguida! Ataca! Uh, uh, uh! Rápido! Rápido, marcha! Rápido! Nosso canhão! Acorda! 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 Vou preparar para dar uma investida aqui nos guerreiros de Sauros Oh cara, eu tenho que clicar no canhão aqui A investida de todos os lados, com tudo isso de grupo de cavalaria, óbvio que eles vão correr rapidinho Vamos acertar esse cara aqui agora Sapinha aqui Felesha, para lá e para cá meus amigos Hoje é sapo no espírito, vamos Vamos Nossa, tinha uns laminadontes aqui também Estão precisando de um incentivo para correr, gente Estou demorando um pouco para chegar em esse incentivo aqui, hein Ai também todas as minhas cavaladas pararam no caminho, né, as maneiras de atacar elas pararam no caminho Pô, é ficada bom bonita sendo ali, velho Agora já foi, né Isso aí, agora temos a arma lendária do Marcos. Relâmpago Marquinhos. Ok, vamos executar essa galera aqui. Lenhador. Nas imponentes florestas do Império, os lenhadores cuidam das árvores que mais tarde derrubarão para extrair lenha. Ok, temos o arco agora. Feito a partir do carvalho de Draco ou de encantada por um poderoso mago Ambar, seus disparos têm destino certo. Coração dos inimigos de Ulfhard. Agora temos mais danos de distância, ataques de magia e habilidade do arco de Ambar. Muito bom. Coloca aqui para você agora... Deixa eu ver... Manter a linha... Vai ser interessante, afinal é efeito constante. Pode ser útil. Para você de descalejada de novo. Calibração balística para você. Na verdade eu nem li a habilidade, deixa eu ver. Esse engenheiro tem o olho para a... Como é que é? A Curse é... Para a mira. Sua cadência de tiro é nos melhores pontos do inimigo. As máquinas de guerra irão se beneficiar de sua presença. E aqui o do Marcos, o negócio que eu coloquei. Os comandantes dos exércitos irão esbravejar suas ordens com veemência e esperarão obediência imediata. Agora... Com esse dinheirinho que eu estou aí... Está para melhorar esse negócio aqui... Chlangsla... Chlangsla... Dá até para melhorar você também, mas eu vou melhorar o templo de Tlenka. Para o level 4. Capitão do Império, coloca a lâmina mortal. Você ganha mais ataque corpo a corpo. Como eu disse, eu vou deixar você aqui em Quetzal por enquanto, né? Porque é a região que está vulnerável, o Atax. E eu não quero perder ela. Acho que eu vou deixar a bateria de foguete do seu exército. O dano de projeito dela é bem alto. Mas por enquanto não precisa não. Se não está indo para ofensiva, então está tranquilo. Ah, Marcos, para onde eu vou te mandar agora? Eu tenho que bater nos Skavens. E atacar a Rolotau aqui não vai ser uma das melhores ideias, porque a cidade só tem uma que pode ter Skaven ali. O resto está com teclas. Vamos atacar esse mortuário aqui, porque eu acho que tem Skaven aqui. Quando a gente cuidar deles, a gente vai lá atrás do Mazamundi. Acho que o nosso aliado sobrevive até lá. Eu vou irritar aqui para ele mais uns dois espadachins. Na verdade, mais uns dois desses. Eu ponho o canhão aqui também. Porque aí no próximo turno eu já tento vir para essa boca de Kivarza aqui. Então hoje a gente vai falar sobre a ascensão do Sigmar Uberogen, de menos 30 a menos 1 antes de Sigmar. Começando com uma frase dele. Sem surpresa para um homem que fundou a maior nação do velho mundo e depois completou sua realização ao se tornar um deus, as origens de Sigmar Heldenhammer estão envoltas em mitos e lendas. Embora o culto Sigmarita insiste que todas as histórias são verdadeiras e aceitas como dogmas religiosos, mesmo aquelas que se contradizem completamente. Os estudiosos imperiais e anões concordam que Sigmar nasceu de uma família que pertencia aos clãs dos Uberogens do norte, provavelmente em Reikdorf. Seu nascimento chegou em um momento perigoso, pois havia conflitos frequentes com os Uberogens e Theotogens. Além da ameaça sempre presente e apresentada pelos pele-verdes, as lendas do culto dos Sigmaritas dizem que um cometa de cauda dupla correu pelos céus numa da noite do nascimento de Sigmar. Um sinal das bênçãos dos deuses sobre o bebê e um arauto das grandes mudanças que ele faria. O jovem vem Sigmar, tornou-se um poderoso guerreiro, mesmo quando jovem e seus parentes se maravilhavam com sua ferocidade e pura coragem. Treinador, não se permita descansar. Mente vazia, oficina do diabo. Ok. Paladino, eu coloco isso aqui. Chateado que eu não posso dar uma montaria paladino. Eu coloco ele para dar investida junto com a cavalaria. Ah, tudo bem, né? Tá, seu exército está de veras decente, meu consagrado. Eu vou deixar só mais essa Reik's Guard aqui, para você ter alguma unidade de perseguição. E vamos aqui brincar com os skavings agora. Skavings rebeldes pegaram a cidade. Vamos lutar isso aqui só porque o nosso carinha não lutou nenhuma batalha ainda, né? Então vamos lá. Ok, vamos atacar... Pode ser aqui mesmo, tem um monte de buraco aqui que eu estou vendo, né? Eles não vão conseguir colocar ninguém na muralha aqui, para ativar as tuas. Coloco o canhão aqui. Você aqui, você aqui. Você vai invadir aqui com os espadachins e com os piqueiros. Espingardeiros. Aguardem aqui a vez de vocês junto com o mestre engenheiro. Caçadores também, esperem por aqui. E a cavalaria espera aqui. Vamos dar uma olhada aqui no mestre engenheiro, né? Para quem não viu como é que é a unidade ainda. Então eu estou aqui... Opa, cliquei errado. Agora sim. Então eu estou aqui com o trabucão. Ele ainda não subiu de level, então eu não troquei a arma dele. Então por enquanto ele usa esse trabuco aqui de arma. Na verdade eu troquei, né? Não sei por que ele não está com o rifle. Talvez eu tenha que equipar, eu não sabia. Tá, começa aqui. O capitão vocês já conhecem, então não precisava ver, né? Tá, tenta atirar aqui. Não sei se você conseguir mirar alguém e tal. Está ótimo para mim. Coloca um pelotão de tiro aqui. Dois aqui. Um aqui. Arqueiros atrás, que eles atiram por cima. Espadachins. Eu quero os filhos de Sigmar aqui junto com o capitão. Os outros espadachins aqui. Vocês aqui. E os quatro piqueiros aqui. Bora lá. Acho que eles não conseguem invocar ratalhadas. Você pode explodir aquela torre ali, vai. Já que eles conseguiram ativar ela de alguma forma. Vamos lá. Fire! É São João! Tá bom. Aê! Pela quantidade de tiro que vocês dão, é isso. Já vai arregaçar tudo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Capitão do Império. Vamos lá. Ariguação e raça. O Império endurece. Não aproveita da ruína, então ele tem a magia do relógio bidimensional. Entra aqui vocês... Vamos lá ajudar o Capetão do Império. Se aproxima aqui vocês... Olha lá, vem relâmpago. Mano, olha isso, uma magia. Tira metade da vida, da unidade. Caraca, velho. Ela é muito roubada, muito roubada essa magia. Eu não vou nem mandar mais espantaria para brigar lá, velho. Vou só perder a unidade só. Enquanto esse cara estiver vivo. Minha ordem está. Pegue a terra. Eu peguei. Como tentar? Atira lá neles, mano. Mais um relâmpago. A vida. Vamos perder a sua unidade se deixar ela ali. É melhor perder só... As unidades normais que eu só recruto de novo, do que perder uma dessas aqui. Vou testar esse Trabuca aí, meu jovem. Virando o general deles aqui. Trabuca aí. Aí sim, acertou, velho. Jogou do outro lado, agora o relâmpago. Essa unidade aqui que perdeu 30 homens de uma vez só. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Trabucada na cara dele. Está fugindo, safada. Tira nele, tira nele rápido. Tira, 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 tira. Quieto. Agora acabou para vocês, velho. Fla. Previra para combate. Como vai falar, você agita. Rápido, pressa. Sordes. Vamos lá, Capitão do Império Hicks guarda, pode vim aqui também ajudar, você é antifantaria mesmo né Canhão de bateria fica aqui Na verdade é bateria de foguetes né, quem é uma de baterias Estou aqui essa galera Vem aqui um de vocês aqui Acho que dá para colocar dois de vocês aqui, exatamente Aí eu ponho um para cá também, com as voltas de humanidade para cá Arqueiros para atirar por cima E tudo certo É, aqui dentro seria bem legal de lutar também, esse corredorzinho aqui Mas eles bloqueiam a movimentação, não sei porquê É só colocar o colisor aqui de mesh, que no caso mesh é a forma do objeto E aí você conseguiria passar aqui tranquilamente sem colidir com nada Mas acho que é um box collider, então é uma caixa em volta disso aqui que não deixa você atravessar Obviamente que o colisor mesh gasta mais recursos do computador Mas ele deixaria você fazer muito mais coisas né Talvez não seja tão simples assim quanto eu estou achando né Mas estou falando com o que eu aprendi em jogos Não estou esperando, mas está chegando Estão preparados Veja austers Olha o CaANA Quase lá Vamos! Vamos! Eu quero! Eu estou prontos agora! um bravo todo mundo tomando bala quero outra bateria de foguetes chegou sabe que bateria de foguetes chegou, vocês vão correr agora dá para atirar com isso aqui? ahhh dá vira, 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 vira... Ah só que só sai um tiro, aí é zoado. E o que vocês estão indo para a frente, velho? Um excelente tiro, matou nossas unidades. Tá, X guarda, hora de brilhar. Todos vocês aqui para frente, vamos lá. Vamos subir aqui com eles. Chuta essas esquinhas fodidas aí. Não que existam Skavens, como diria o imperador, mas a gente mata eles na dúvida. Eu vejo o que está acontecendo aqui, eles estão com dificuldade para subir aí, velho. Agora com esse coelho eu nem preciso subir lá então, só vem aqui, pegar uma posição qualquer aqui e bala. Balita nas costitas. O X guarda está apanhando muito a galera de lança aqui. Já acabou a batalha, mas pode tirar. Eita ferro. A batalha de foguete está com seguro, velho. Olha, 174 kills aqui, 3 para esses e 121 para esses aqui. Esquencarneiros é uma unidade muito boa, velho. Quando você consegue usar elas direitinho. Agora pegou bom. Eu gosto dessa artilharia porque tipo, é completamente maluca. Tira para todo lado, o barulho é muito louco. Ok, obviamente que eu não vou liberar a facção de Itza, né? Eu vou ocupar essa região aqui, começar a me expandir para cá também. Só são duas cidades essa província. Repara aqui, para de cobrar tributo, demole isso. Provavelmente temos mais skates ali do outro lado, né? Bom, esse exército aqui eu não vou poder deixar ele muito caro ainda, então... Vou colocar esse aqui para melhorar os alarmadeiros, pequenos e espadachinhos. Que é o que a gente tem no exército no momento. Coloca aqui para melhorar os... Os espingardeiros. Quando acompanhados por um mestre engenheiro com seus cálculos e invenções, os espingardeiros podem atirar mais longe e mais rápido. Então aumenta o alcance e o dano perfurante deles aí. Que é muito bom. E com isso eu acabo empurrando eles de volta aqui, longe das minhas cidades vulneráveis. Também preciso atacar logo o Iktgarra, né? Mas por enquanto eu vou destruir os skates que eu já estou em guerra aqui, no caso só o clã Pestilens. Para evitar maiores preocupações, né? Em seu 15º ano, Sigmar estava sozinho na floresta em algum lugar ao sul de Reikdorf. O lugar exato foi perdido. Mas alguns Sigmaritas acreditam que fica perto de Kemperbad. Eu não vi um bando de orcs pisando no mato. O bando de guerra orc, liderado pelo cabreço orc negro Vagrass, havia emboscado um enorme comboio comercial de Daois de Carasacaraque, que estava retornando ao acampamento com os espólios e prisioneiros espancados dos anões. Sigmar e seu próprio bando de guerra atacaram os orcs e mataram todos eles em uma batalha épica sobre os galhos da floresta. Onde se diz que lhe foi jogado um martelo de guerra de ouro por um anão em cativeiro para combater o senhor de guerra orc. Recuperando-se após a batalha, Sigmar soube que havia salvado a vida de ninguém menos que Kurgan Barba de Ferro, o rei de Carasacaraque, que havia sido capturado por Vagrass Esmaga Cabeça que havia sido capturado por Vagrass Esmaga Cabeça junto com vários de seus parentes. Tá... Construtor... Construiu sobre os rostos e restos dos inimigos derrotados. Tenho presente nas regiões acompanhando o andamento das construções. O inquisidor ganhou um level aqui. Coloca mais polios aqui. Já alcança aí? Já. Eu peguei uma dica aqui, para quando você tiver com dúvida se você alcança um lugar ou não, nessa barrinha aqui, se você segurar o botão direito quando você clica, se tiver um fundo verde significa que você alcança. Se você tentar atacar, por exemplo, sei lá, aqui ó, fica vermelho, tá vendo? Então significa que você não alcança. Então é uma dica bem legal aí, eu não sabia disso, sinceramente. Então bem legal aí. Uma dica valiosa para vocês. Quem está aqui? Toxida. Quase a música do System of a Down lá. Pra ver ele é um Skaver Infant System, né velho? Quantas cidades vocês têm? Três. Pode ser um, dois, três. Bom, aqui eu construí o altar, né? Para pegar o sacerdote de batalha. Os altares dos Sigmaridas variam desde monumentos encruzilhados até capelas maiores que detêm uma pequena congregação. Aqui eu vou só pilhar, eu acho. Não tem exército para lutar comigo mesmo? 400 de pilhagem? Ou eu ocupo e tento fortificar a região? Não, é melhor só pilhar mesmo? Eu acho que essa galera está em guerra aqui com eles. A hostilidade aumentou. O Exterminador. Skaver, isso é uma doença com câncer e metástase. Vocês são epidemia e nós somos a cura. Aí eu vim pegar essas duas cidades aqui, que aí eu consigo pegar para a bênção inteira. Aí fica maravilhoso. Quetzal, vou melhorar você. Aparece uma rebelião aqui de Skavens, aqui em cima. Bom, eu tenho a guardação para defender, mas ainda assim pode ser preocupante. Queria muito que o mod do Senhor Inquisidor estivesse funcionando para eu recrutar um dele. Ia ser legal ter um Senhor Inquisidor no exército. Que não seja só o herói no caso. Mas enfim, eu vou tentar falar com o cara do mod, porque esse mod não atrapalha o seu save não. Se não se ele atualizar. Boca, dá para alcançar nesse turno. Vamos ver se tem alguém aqui. Agora aqui acho que é o clã esquisito já, né? Exatamente. E eu não sei onde estão os exércitos do Iktigar, o que tornaria atacar essa cidade um problema. Mas provavelmente ele está nessas duas cidades aqui, né? Mas por enquanto eu vou evitar. Tá, vai. Se o cara está ganhando muita guerra para mim, eu estou ferrado. O agradecido monarca anão recompensou o guerreiro Umberogen com um item mágico incrível, o martelo de guerra Galmaraz, cujo nome significa divisor de caveiras, na língua anã de Casalide. Permitindo manter a arma que lhe permitia matar os senhores da Guerra Orc, os dois logo se tornaram amigos ferozes e anões e humanos frequentemente lutavam lado a lado contra a crescente maré de orcs e goblins. Quando não estava lutando contra a pele verde, Sigmar também estava ocupado construindo seu próprio império, pois tinha uma visão de que a humanidade só sobreviveria se ela se mantivesse unida contra os muitos e crescentes perigos que ameaçavam no Velho Mundo. Através de uma combinação de dolo, diplomacia, suborno e guerra, Sigmar levou as várias tribos humanas à sua confederação liderada por Umberogen, com ele como seu líder reconhecido. Ele viajou pelo Velho Mundo Central com seus amigos mais próximos e seu crescente exército Umberogen, ajudando os outros senhores da guerra tribais em defesa de seu povo e lentamente conquistando sua confiança. Rito de Sotéi, conduzido pelo sentinelo de Setai. Ele viajou do golpe selvagem da arma inimiga e perfurei a barriga do Coglodita. Os intestinos caíram nas mãos das feras, que despencaram em queda mórbida. Enquanto isso, Godkirk cavava um duelo com o líder da manada. A barrobusta fera com cabeça de cabra era enorme, ciclope e pavorosa. Ela atacava com uma clava repleta de vísceras, mas Godkirk permanecia fora de alcance, pegando a ponta da gorotesca arma com a curva da lâmina do machado. Após um empurrão sutil, a fera Caolia ficou desarmada. Godkirk atacou a perna da criatura e decepou seus tendões, derrubando-a no chão. O rosto do anão expressava uma fúria fria e inclemente, conforme o machado ancião descia como uma guilhotina. O matador cuspiu no cadáver decapitado, balançando a cabeça em repulsa. Fácil demais. De minhas viagens com Godkirk, volume 2, de Herr Felix de Jäger, impresso em Altdorf. Agora eles apareceram aqui e está falando que avistaram Godkirk e Felix nessa área. Use o sinalizador do mapa para recrutá-los da sua facção. Agora, o que é o sinalizador do mapa? Porque, sinceramente, eu não sei. Será que é só passar em cima? Não. O que é? Opa! É isso mesmo. Godkirk e Felix oferecem serviço. Você conseguiu encontrar a dupla lendária, Godkirk e Felix, enquanto eles passavam pela província. Depois de umas canecas de cerveja, Godkirk revela que está buscando a morte mais heróica possível. Felix sugere que os dois se juntem à sua causa. O matador não mostra muito entusiasmo inicialmente, mas logo se convence de que você pode ajudá-lo a encontrar o fim glorioso que ele deseja. Felix lhe diz em segredo que realmente aprecia a segurança que os números que suas tropas fornecerão. Até vou recrutar, é óbvio velho. Nós vamos fazer um sinalizador de você ainda, Manling. A palavra escrita vai imortalizar os horrores que eu vi. Tá, eu recrutei eles. E aí agora? Huntsman General! Qual é? Huntsman General! Eu não vou dizer que esse é morto. Será que por enquanto é só uma enganação? Tipo, você não pode jogar com eles? O que eu saiba não lançou ainda oficialmente para quem não comprou a revistinha lá. Agora, por que eu estou com eles aqui se eu não posso recrutar? Aí eu vou ficar bem triste em jogo, se você fez essa sacanagem comigo velho. Estava aqui mal feliz que eu ia jogar com o Godk aqui agora velho. Nossa, estou muito triste velho. Creative Assembly, você me deixou muito triste agora, tá? Só para você saber mesmo. Você me deixou muito triste fazendo isso comigo. Você não pode simplesmente jogar o Godk aqui para mim e não deixar eu jogar com ele. Faça o seu pior! Estas troféias são nós. O que? Opa! 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 Cada vez eu tenho a mesma coisa. Caçadores montantes, rigs guarda, artilharia, um calção de guerra, eu acho que eu quero a rigs guarda e o cavaleiro de semigrifo hein. Se bem que mais uma larva deles Ou mais um montante não faria mal também Mas eu tô sem cavalaria Pra recrutar agora, então eu vou pegar os cavaleiros Condenação As agressões implacáveis da expedição Fizeram com que a hostilidade chegasse a níveis mortais O inimigo está concentrando seus recursos militares Contra você Suprimentos imperiais de emergência foram enviados Os homens lagartos contra-atacam Filhos dos ancestrais Após suas inúmeras vitórias militares contra os lagartos Eles se reuniram desesperadamente Para tentar se defender e estão enviando Tua opos contra com você Prepare a expedição para se defender nesse contra-ataque Tá meio longe ainda Reforços estragas Graças a algumas concessões da nossa pátria Você recebeu uma remessa estra de reforços Para seus experimentos imperiais Excelente Ah, eu ganhei uns espingardeiros a mais ali Agora que eu vi Tá, vem pra cá, Itza Que possivelmente eles vão querer atacar essa cidade aqui Que é a que tá mais perto Só possivelmente Melhor esse daqui também Pode ser que eles tentem dar a volta Não sei Tem que estar preparado de todas as formas possíveis Pega mais um espingardeiro Para ficar quatro nesse exército aí E por enquanto acho que só Eu queria sim, sabe O Godric Que foi jogado aqui na minha tela Mas aparentemente foi só uma pegadinha Canal Boom É só um gostinho Nossa, tão muito triste Por que não lança logo os dois Para que colocar no jogo Você não pode usar Colocar pulmão de aço Para aumentar a hora de liderança Coloca mais alcance de movimento de campanha Para você aqui Pode demolir isso aqui Para de comprar tributo A corrupção esquiva que tá gigantesca Bom, aqui é a capital do clã Pestlinis Tem que tomar cuidado Vamos lá Um a um Os líderes das tribos humanas Comprometeram o apoio a Sigmar e seu Umberogen No entanto, várias tribos ainda se recusavam A se juntar à crescente confederação tribal de Sigmar Ou eram abertamente hostis E ameaçavam fazer guerra contra os Umberogen E seus aliados Bretones Que não desejavam se tornar parte Da crescente confederação tribal Decidiram migrar para o oeste Eventualmente se estabelecendo na região do Velho Mundo Que se tornaria Bretônia Essas pessoas unidas de maneira semelhante Sobre seu líder e primeiro rei Gilles Le Breton Acabariam por fundar o reino da Bretânia Os teutógonos e seu chefe Arthur Ou Arthur, como vocês preferirem Escolheram aterrorizar as tribos vizinhas Assassinando e saqueando como quisessem Recusando-se a abandonar os velhos costumes E a se juntar a Sigmar Arthur declarou que não se curvaria ninguém Nem permitiria que seu povo desistisse de sua herança antiga O desafio dos teutógonos Representou um grande desafio ações de Sigmar De uma frente humana unida contra os pele verdes O desafio dos teutógonos representou um grande desafio ações de Sigmar De uma frente humana unida contra os pele verdes Só para caso tenha cortado no final do turno Que normalmente corta Quando eu estou lendo para vocês Vou pegar o altar antes de ir para cima daquele exército Porque senão eles vão vir com um exército para cima de mim E aí eu alcanço Perfeito Só pegar... Eita pregola, mano Nunca que eu ia perder dois alurbadeiros nessa batalha aqui Nossa, que saco, cara Os guardas da expedição e os peitos de Sigmar, mano Resolução automática, né gente? Clássico Exposição da velocidade Os líquidos azul dessa pequena garrafa Abençoa aqueles que o bebem Com um lampejo de velocidade preternatural Os grifitas reais de Altdorf A investida devastadora demonstra o brilhantismo majestoso deles Clã Guspel foi destruído Aqui eu vou botar a ordem pública Já ponho a guarnição ali embaixo também Coloca aqui mais... Trarararã A formadura é baixa, então põe vida Lâmina mortal para você Inquisidor Mais polos pós-batalha Algum sinal do Gorok Até o momento não Tá tranquilo o Gorok Pode vir, meu querido Próximo turno de recrutar o sacerdote de batalha E... Nossa, precisa de 7 mil aqui Pô, eu tô pensando em recrutar o Maguambar aqui Porque afinal foi o Maguambar que abençoou o arco do... Do Marcos, né Então nada mais justo que ter um... Só um Maguambar na facção Se o chefe Teotogain não fosse derrotado As outras tribos em sua confederação sempre teriam uma alternativa à unidade E a confederação provaria ser apenas uma aliança fugaz Que se separaria assim que a ameaça geral dos Peliverdes fosse derrotada Em vez de tornar-se a base para uma nova e melhor sociedade humana como Sigmar desejava Como resultado, Sigmar decidiu desafiar Arthur e derrotá-lo publicamente Ele subiu a mão até o topo da poderosa montanha Falkesleg Onde ficava o assentamento do Teotogain de Mindenheim E lutou contra Arthur até a morte em sua própria sala do trono Os Cavaleiros do Lobo Branco, os guerreiros teotoganos de elite que veneravam o deus Urik E havia sido o bando de guerre pessoal de Arthur Prometeram a partir de então servir Sigmar como sua guarda pessoal Uma vez que os Cavaleiros do Lobo Branco se comprometeram a servir Sigmar como seu rei e chefe O resto dos Teotogain também prometeu sua lealdade Vendo o favor que seu deus Urik lhe concedeu Todas as tribos humanas do Velho Mundo Opa, a rebelião foi atacar Estavam finalmente unidas sob a liderança de Sigmar Então ele não perdeu tempo A Itza está sob cerco de quem? Gorok Restituição de impostos Restituições são uma boa ferramenta em tempos de fartura Para garantir a obediência na inevitável austeridade que está para chegar Eleitor promete ajuda Um conde eleitor fez contato com você Tá, 5 mil tesouro Autoritário, eu sou a lei Passou várias turmas e um povoado com baixa ordem pública Nenhuma coisa Quem subiu de level aí Coloca Lâmina mortal O que ele tem aqui? Tá, de preocupante mesmo Tem duas guardas do templo Tem o Sauri Pavoroso Feroz Tem a Estegondonte Antigo de Máquina dos Deuses E o que é pior que são todos inabaláveis Então isso torna as coisas muito mais difíceis Mas nossa guarnição está gigantesca Então eu acho que a gente consegue defender tranquilo A gente consegue segurar 6 turnos de cerco aqui Aqui dá para resolver automática Essa rebelião, não sei Dá, então mata todo mundo aí Vou perdoar os prisioneiros só para ganhar tesouro Infelizmente não vai dar tempo de eu colocar o sacerdote no exército dele Que era o plano E nem recrutar Porque ele fez o cerco nesse turno E acabou atrapalhando aqui a construção Tá, a Kalida está pegando todas as cidades Basicamente Ele está conseguindo segurar muito bem a Ordem Pública ainda Não sei como Quantos povoados ela está? 9 É muita coisa Preocupante Coloca crescimento aqui Porque eu preciso que sua cidade pegue level 2 logo Senão a gente vai perder Com esse 10 mil de tesouro O que eu posso colocar aqui? Poderia construir aqui o negócio dos magos Não farei tanta diferença Construir lá ou construir aqui Então pode colocar aí mesmo Coloca esse daqui Não sei Na verdade não Coloca esse aqui para dar renda Melhor o crescimento aqui De Itza Vou sair da outra lado de fruta aqui Só para causar uma rebelião Que vai ter rebelião de qualquer jeito Para estabilizar essa província aí Segundo a lenda Em menos um antes de Sigma Ele convocou as tribos para uma grande área Que um dia seria as terras do Muti Nas terras dos brigadistas orientais E colocou seu caso diante deles Ele recontou todas as atrocidades Comitidas por conta da humanidade Pelos pele verdes Os poços queimados E as famílias assassinadas O gado roubado E os poços sujos Ele lhes falou do perigo Que parava nas montanhas Da enorme order orc Não quero, obrigado Que os anões estavam lutando Para conter Sigmar implorou As tribos reunidas Que não encontrassem os orcs e goblins Como haviam feito no passado Afastando-se um do outro Recusando-se a prestar ajuda E combinar suas forças Quando necessário Isso só levaria a derrota E a morte Sua voz subindo Com uma raiva terrível Que foi sentida Ao longo da reunião Sigmar exortou Todas as tribos dos homens A se unirem E se posicionarem Em comum Com os anões A linha de defesa Que tal se você pagar Uns trezentinhos Com paciência Isso só levaria Não, peraí Ah tá Só pra acabar o parágrafo aqui Então eles se posicionariam Com os anões Chamando-os de Uma nova nação Conforme é registrado No livro das origens O grito final de Sigmar Foi para a guerra Que foi respondida Com um grito tão alto Que os anões ouviram isso Tão longe Quanto o passo do fogo negro Tá O Goroca ainda firme e forte No seu cerco Vamo lá Goroca Eu boto fé em Me deu uma excelente Batalha defensiva Iktgarra Está aqui em cima Isso é um problema A corrupção aqui vai descer Não muito Porque tem tradição local Aqui afinal É o altar do rato chifrudo Mas você fez Confederação Com o clã esquisito Então né Clã Pestlas Exatamente Então eu poderia vir aqui E pegar a toa Da estrela de você Por mar mesmo Basicamente Já que você está fora Como assim Você não tem alcance O ataque do mar É sempre um mistério Se você tem alcance Ou não Coloca uma estrada aqui Muito importante Crescimento Passa o turno A história registra Que o exército De Sigmar Chegou bem a tempo Quando os orcs Finalmente romperam O muro Que o rei Kurgan Havia construído Através da passagem Do fogo negro Liderando o ataque De carruagem Sigurd Chefe dos brigundias Sigmar caiu Sobre os pele verdes Como se ele fosse O próprio deus Ulrich A força de ataque humano Parou o avanço Dos orcs e goblins Depois começou A empurrá-los Para trás Os anões Viram isso Como uma oportunidade De atacar Os seus fortes E torres E caíram Sobre os flancos Dos pele verdes O medo venceu Os pele verdes E eles começaram A quebrar fileiras E fugir O líder de guerra Urgekli Presa de sangue Reuniu suas forças E fez um contra-ataque Carregando ele E seu bando de guerra Ficando cara a cara Com Sigmar E seus cavaleiros Lobo Branco Sigmar E o senhor de guerra Orc Entraram em combate único Enquanto Sigurd E seus guerreiros Brigandianos De elite Lutaram contra os guarda-costas Do orc negro Do presa de sangue O martelo colidiu Com o cutelo Enquanto os dois Lutavam por vantagem Depois de quase Uma hora de luta Sigmar matou o senhor de guerra Orc Com um poderoso golpe duplo Primeiro quebrando a mão Que segurava o cutelo Depois esmagando o crânio Da presa de sangue No golpe de retorno A morte de seu líder Também foi a morte Do exército orc Que quebrou E entrou em pânico total Só pra acabar aqui Até o ponto Porque senão Eu fico perdido Tá O Riko E um do exército Ele tirou da cidade Aparentemente ficou assustado Mas não é pra menos Vocês não construíram nada Aqui E aqui por ser uma colônia elfica Eu ganho renda aumentada Nos portos Que é muito bom E acho que vai ser mais fácil Manter essa região aqui Do que manter A do altar do rato de chifrudo Que eu peguei aqui Aí garoto Mas é pra você atacar Não é pra você ficar Fazendo gracinha não Coloca a armadura Aqui pra não Mas a monstra de boa Ali ainda Aparentemente ele conseguiu Destruir Skag Então pode ser que ele ataque Os clãs do novo mundo A qualquer momento Aí em cima Dizem que nunca houve Uma concentração maior De corvos no mundo Todo que aquilo Aquilo que Não peraí Eu pulei uma parte O massacre que se seguiu Foi terrível de se ver Quando os exércitos De homens e anões Caíram sobre seus inimigos Mais odiados Dizem que nunca houve Uma concentração maior De corvos no mundo Todo que aquilo Que se reuniu Para realizar Nos cadáveres fedorentos E não enterrados Dos pele verdes Na passagem do fogo negro Então pra essa parte Da história do império A gente para por aqui Gente Tá, o Gorok decidiu Vim pra ofensiva Então vamos lá Tentar se defender dele Lembrando que o exército Todo dele é inabalável Então isso vai tornar As coisas bem complicadas Pra gente Mas eu acho que a gente Consegue ganhar Por Sigmar Com certeza Ok, eles construíram Algumas torres de cerca Aqui pra auxiliar eles A maior parte do exército Deles aqui Tá escondido Porque são aqueles Camaleões Que tem spray tar Colocar todo mundo Aqui atrás Só pra organizar a galera Tá, de cara O que vai vir Pra espantar a gente aqui Sauros E saúros de escudo Ok Contra eles Sinceramente Eu não tenho nada Que preste pra lutar Mas eu vou deixar Meus dois capitão Aqui pra ajudar O nosso caçador O general dele Está desse lado aqui Então eu vou deixar ele aqui Pra acertar O inimigo Bateria de foguetes Eu vou deixar você Aqui Pra tentar acertar Por cima do muro As torres Talvez deixar um pouquinho Mais atrás Se você também tem alcance Tem que posicionar Com muito cuidado Aqui gente Que essa batalha aqui Perder Itza Não seria legal Convenhamos Vou colocar os filhos De senhor Pra brigar aqui também Já que eles também São inabaláveis Vocês aqui Um outro grupo De espadachinhas aqui Um outro grupo De piqueiros aqui Aqui nessa parte Da muralha Eu acho que vai vir Uma galera Tentar Quebrar o portão Provavelmente Então eu vou deixar Os pingardeiros aqui A postos A gente tem bastante Grupo de pingardeiros Pra machucar As infantarias dele Fica um grupo De larbadeiros aqui Protegendo o portão Caso eles passem Vocês eu vou deixar Aqui embaixo Caso eu precise Usar vocês Os besteiros Podem ficar atrás Aqui porque vocês Conseguem atirar Por cima da muralha Que já ajuda A gente também Quando eles estiverem Se aproximando Mestre Engenheiro Você não é muito bom Corpo a corpo Então fica Aqui Agora desse lado Aqui Eu quero colocar Meus pistoleiros Lá do lado de fora Pra incomodar Eles o máximo possível Correndo pra lá e pra cá Aqui vamos colocar Uns espadachinhas Aqui E aí eu vou ver Onde eu vou precisando Deles Conforme a luta Vai seguindo Quem mais Falta posicionar Tem os grupos Aqui de arqueiros Ainda também Dá pra colocar Aqui também Pra tirar por cima Da muralha Só tem que colocar Aqui com esses Aqui Porque esses Tem alcance menor Mas o foco Do ataque deles Acredito que vai ser Essa parte aqui Vocês ficam aqui Caso eu precise Colocar vocês Na muralha Depois Essa aí Que esguarda Espera aqui também Se há uma oportunidade De surgir Nós vamos lá fora Ok Acho que é isso Gente Que siga O maior Abençoe Todo o nosso exército Porque vamos precisar Urgentemente De todas as bênçãos Possíveis Que a gente puder Ganhar aqui Porque não vai ser Nem um pouco fácil Vamos lá Só mandar aqui A bateria de foguetes Atirar numa das torres É a mesma unidade Então tanto faz Pode atirar aqui Atira aqui Atira aqui Minha guarnição Tá um nível melhorado Só Então a torre Não vai dar tanto dano Assim O dinossauro Pavoroso deles Pra quem não viu A unidade na live O dinossaurinho novo deles É esse bichinho pequeno Aqui Eu tô até com um mod Que adiciona uma versão Maior dele no jogo Atira aqui Na verdade Pra você destruir O O arete deles Já que você não dá Muito dano Na torre mesmo Vamos sair lá Com a cavalaria Pegar aqueles camaleões Deles Conseguimos tirar uma flecha Não Flechas já estão rolando Pegar esses camaleões Aqui Lá vem aqui As unidades deles Vamos tentar focar Em derrubar esse dinossauro Aqui Porque ele não é brincadeira Não Como assim Fora de alcance Cara Deve pra machucar Bastante uma unidade Aqui Atira nesse outro Grupo agora Que assumiu Aqui o arete Tá Fecha aqui Fecha aqui Fecha aqui Esqueci que ele estava Com as torres Aqui Fecha aqui E o saúre dele está onde? Morreu? Tá lá atrás Tentando perseguir Minha cavalaria Excelente É isso que eu queria Distrair ele O meu general O meu general vem aqui Ajuda a brigar Com essa guarda do tempo Aqui Cadê o Gorok em pessoa? Tá aqui no meio Ah Gorok Meu malandrinho Capitão dos empires Mas na muralha Que está tudo tranquilo Por Gal Maraz Este é o donjo deles aqui Está quase morrendo Ele ainda está O mestre do Restless Acabando de matar Esses montadores de chifro Deles aqui Sigmar Pega agora esses calangos aqui Vocês daqui Então vocês que podem me ajudar aqui Porque o Gorok tá querendo se aproximar por essa parte Eles não conseguiram quebrar o portão E o Stegodont deles morreu Perfeito A única parte boa de você lutar com o exército inabalável É que não sobra ninguém dele depois que você ganha Uma pena que não foi o Marcus que derrotou o Gorok Mas de boa Com uma senda tem um camaleão aqui Achei que tinha morrido todo mundo Mas os pingardeiros fizeram muita diferença aqui Eles são muito bons pra defender Qualquer unidade que tiver vindo na direção deles vai tomar muito dano Onde está? Fora! Fora esse sauro aí Sai capeta Mas a cavalaria aqui fora foi essencial pra vitória Se eu tiver deixado eles chegar no muro Se eu tiver deixado eles chegar no muro O bicho ainda está com 1.000 de vida Então eu preciso que meus dois capitão do império vá pro outro lado Nossa velho eles arrebentaram meu carinha aqui Sai dai sai dai sai dai sai dai sai dai Perfeito Vem aqui pra trás você vai tirar umas flechas no Gorok Alarbadeiros Vem aqui Vem! O sórido deles alcançou Que meus G bezpieielero de pistoleiro aqui Não tem problema Active Voa alguém tomando versos de pistoleiro lá do outro lado Vou derrubar esse monstro aqui Quero pegar o... O shot de câmera dele caindo Ae velho Vai ter churrasco de lagarto agora Por um bom tempo aqui Ok, agora temos que derrubar o Goroque Esse é o desafio Só falta essa parte da muralha aqui Após terminar de vir aqui e matar essa galera Vamos dar uma olhadinha no Goroque lutando aqui Para quem assistiu a campanha do Goroque Vai notar umas diferenças né Porque aquele Goroque era do mod Esse aqui é o Goroque oficial do jogo que lançou Então, diferença no visual aí Mas ficou bem legal também E ele é forte pra cacete Estou movimentando todo meu exército Pra ir lá auxiliar do outro lado agora Espingardeiros Acho que vocês não vão conseguir ser úteis aqui Mas... Quero ficar aqui Quero ficar aqui... Sei lá Estamos prontos Alvadeiros Ative! Pressione esses Sauros aí É só acelerar aqui Porque a batalha acabou basicamente É só matar essa galera Não tem como eles não ganhar Não tem como eles não ganharem de tudo isso aqui Bala no Goroque Bala no Goroque Sai fora, sai fora Sai fora, sai fora Eita que a vida desceu pra preula Com tudo isso Agora acabou Não acabou ainda não Agora acabou Perfeito Ok, vamos executar eles aqui Tenta de novo na próxima Goroque Tenta de novo na próxima Goroque Não deu certo Montanha Ambulante Nem todas as montanhas são inamóveis Encontre falhas e fraquezas Transforme a rachadura em um abismo profundo Derrotou o Goroque Lidera-se mais quatro para o exército do senhor Atributo defesa especializada contra investidas Pena que você é um arqueiro né Hostilidade se dissipou Vamos ter algumas rebeliões aí Mas muito bom Parabéns por ter conseguido ganhar do Goroque aí Com certeza uma vitória digna De alguém que está participando da facção do Marcos Coloca isso aqui Aumentar a explosão aqui da galera Aqueles que sabem motivar a artilharia e seu grupo A atingir novos patamares Levando as máquinas a disparar mais longe que o normal Pera mas isso aqui só afeta A artilharia? Alvo afeta aliados ao alcance? Não, afeta qualquer coisa Tá, então agora eu posso escrutar meu sacerdote em batalha aqui né Coloca Esse aqui que dá liderança para todo mundo do exército Perfeito E... Vou fazer só mais um turno tá gente Porque o vídeo já está com mais de uma hora aqui Pelo que eu estou vendo Coloca mais vida Quem mais subiu de level Paladino Coloca... Treinamento Ataca a cast Serpente Fumacenta Seja Destrói Alguém Alguém Seu exército está bem fraco para a gente ter que lutar hein velho Mas eu tenho certeza que essa resolução automática vai dar um jeito de matar a humanidade minha Quase Magnetito de obsidiana Magnetito de obsidiana Magnetito de obsidiana pura contém muitos gêneros sombrios aprisionados por um sultão feiticeiro cujo nome se perdeu no tempo É um poderoso artefato de antimagia Mandato progrediu A expedição caminha passos largos para cumprir o mandato do imperador após aumentar o nível de aclamação Você irá receber os suprimentos imperiais de melhor qualidade Eu continuo a angariando a aclamação Para elevar o progresso da expedição e fortalecer a causa imperial Um final feliz Iktigarra pode ter sido completamente derrotado Mas ele retornará em breve com um plano ainda maior Mais cruel e provavelmente motorizado Cuidado Derrotou o Iktigarra Reserva de poder 200 de magia mais 10 para o exército Taxa de pesquisa mais 10% Tem que eu não estou usando mago nesse exército né então Desejo de Sigmar Hummm Em nome do futuro, Hurtwig está decidido a exterminar as impurezas do mundo Ok, maculada e ataque de fogo para ele Perfeito Altar do Hattifrudo, vou melhorar você Vai ter rebelião aí no próximo turno Pretendo tentar vir aqui com esse exército impedir que ela faça alguma coisa Mas acho que não chega a tempo Ah, eu devia ter colocado o carinha no exército antes Ah, não tinha como Bom, pode colocar a muralha aqui em Quetzal Vai ter rebelião aqui né Rebelião aqui também em Axlote, já vou estar do lado Decreto Decreto aqui, pode colocar... Põe ordem pública também, na verdade põe crescimento que eu preciso construir uma muralha logo Tá aí, duas rebelião direto pra gente Delícia Tchau 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 que eu li quase agora, só mudou as facções. Mas as penalidades também são as mesmas, então eu vou pegar os fundos desviados de novo. Tá com o clave dos magos, foi construído aqui em cima. Recruta aqui um mago ambar. Cadê o mago ambar? Ué. Ah, o mago ambar é o primeiro. Ah, coloca esse carinha aqui. Ou Fran Halden Strat. E aí ele vai pro exército do nosso queridíssimo, digníssimo aqui. Bom gente, mas eu vou encerrar essa parte por aqui. Então na próxima parte a gente continua a nossa expansão aqui pela Lústria. Dessa vez eu acho que a gente vai pegar aqui a costa dos vampiros, né? Se tudo der certo. Então se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito por algum motivo. Vejo vocês na próxima parte da campanha do Marcos Ulfhart aqui no canal do Zang e até a próxima e falou! Tchau! Tchau!